E aí galera, beleza? Bem-vindos a um novo vídeo. Muito obrigado a galera aí, aos inscritos aí, aos novos inscritos e aos antigos que ajudam o canal. E a quem não é inscrito, eu peço que se inscreva aí, deixa um like no vídeo e vamos lá, vamos pro vídeo. E sem enrolar muito galera, eu vou mostrar pra vocês aqui agora as promoções da Xbox Live para o Xbox One. Deals with Gold, junto com as promoções de Halloween. Eu selecionei alguns títulos aqui e vou comentar pra vocês. A gente tem aqui o 7 Days to Die, de 149 por 59,60, pra quem é Gold é claro. É um jogo em primeira pessoa com zumbis, em mundo aberto, tipo com elementos de RPG, Tower Defense, assim. A galera curte esse jogo, a galera que joga aí acha bacana. Eu ainda não joguei. Axion Verge, é um jogo indie que fez um certo sucesso aí. É um jogo indie, pixel art, parece tipo um Metroidvania, tipo, parece ser bacana, assim. E o preço? 19,50. Não sei se eu compraria. Dead by Daylight, edição especial, por 47,40. Esse jogo é um jogo online, onde uma pessoa controla o assassino e outras controlam as vítimas, que tem que dar um jeito de ligar os geradores, tal, pra conseguir fugir, escapar, tal. Não cheguei a jogar, muito famoso no PC. No Xbox ele tem um similar, que é o Sexta-feira 13, que tem a mesma premissa. 47,40. Dead Island Riptide Definitive Edition, 19,50. Eu não compraria porque ele está disponível no Game Pass, mas quem não assina o Game Pass, o preço está aí. 19,50, pra quem curte um bom jogo de zumbi, Dead Island Riptide. A segunda versão do Dead Island, originalmente lançada para a Xbox 360. Dead Rising 3 Apocalypse Edition. 31 reais, está valendo muito a pena. Como eu falei anteriormente, ele está no Game Pass, só que ele não está com essa versão, né? Não tem todas as expansões, mas o jogo está no Game Pass. Ele vem com Dead Rising 3 Causa em Ascensão, Operação Ninho de Águia, Anjo Caído e O Último Agente. Algumas DLCs aqui, incluídas nesse pacote Apocalipse. Próximo jogo, Dead Rising 4, 79,60, edição Standard. O preço está bacana, mas pra quem curte mídia física, tem mídia física aí em promoção. Já vi promoção aí de mídia física desse game por R$ 49,90. Devil May Cry 4 Special Edition, R$ 24,50. O preço está bom, estou pensando em comprar, gosto muito da série Devil May Cry. Inclusive, estou terminando o DMC, que é o reboot da franquia com o Dante mais novo lá de feira então. E gosto muito de Devil May Cry. Não sei se vou pegar. Já joguei, já terminei ele no 360, mas de repente eu até encaro esses R$ 24,50. DMC, estou jogando ele, muito bom, jogaço. A história maneira, o jogo é irado. Pra quem gosta de um hack slash, um jogo de ação, com aventura, com uma história bacana, vale muito a pena. Muitos fãs não gostaram por causa do cabelinho do Dante, da aparência dele e tal, ele ficou meio emo e tal. Mas o jogo é irado. E nessa versão dá pra selecionar a aparência antiga do Dante, se vocês quiserem também. R$ 55,11. Tem no Game Pass, quem assina o Game Pass já joga esse jogo gratuitamente. Na verdade não gratuitamente, porque paga R$ 29,00 por mês. Mas pode jogar esse jogo, que só ele tá R$ 55,00 e em 3 dias você termina. Próximo. Diablo 3 Eternal Collection. Diablo 3, jogaço. Não sou muito de Diablo, mas gostei do 3, joguei um pouco. R$ 119,40. No pacote vem Diablo 3 Ascensão do Necromante. E Diablo 3 Reaper of Souls Ultimate Evil. Don't Knock Twice. Não bata de novo, ou não bata novamente. R$ 16,80 com Xbox Live Gold. É um jogo de terror em primeira pessoa, baseado em uma lenda urbana. Parece ser bacana, eu vi alguns youtubers jogarem e achei bem interessante. É de um jogo pra dar susto. Gosto desse tipo de jogo, vamos ver lá se eu consigo pegar ele depois. Doom. Doom, já tenho, comprei, eu acho que eu paguei mais ou menos isso aí em uma promoção anterior. R$ 46,90. Quem não jogou, quem gosta de FPS e não jogou esse Doom ainda, jogue, vale a pena, dê uma chance. R$ 46,90. Doom. Dying Light The Following, edição aprimorada. Essa edição já com DLC The Following, do Dying Light. Tá, R$ 91,00. Dying Light é um jogo de zumbi com elementos de parkour, ação, muito zumbi na rua. A noite os zumbis se tornam mais poderosos, mais difíceis, mais amedrontadores. E é um jogo muito bom, é um jogo bacana. Nessa geração é um dos melhores jogos de zumbi. E vamos lá pro próximo. GTA V, sua segunda semana consecutiva em promoção, R$ 99,50. De R$ 199,00 por R$ 99,50. Quem quer aproveitar, mídia física não se encontra aí abaixo de R$ 140,00. Pega digital por R$ 99,50 na Xbox Live. Outlast 2, tem o 1, tem o 2, 1 vai aparecer aqui depois. E o 2 tá R$ 59,40. Jogaço de terror psicológico, muito bom, amedrontador, legal. História bacana, vale a pena. Quem não conhece Outlast, dê uma chance, é muito bom. E tem também o 1 aí, pra fazer o pacote, por R$ 9,75. Então, por apenas R$ 70,00, você consegue comprar o Outlast 1 e o Outlast 2. Dois ótimos jogos. Resident Evil 4, R$ 59,60. É uma versão remasterizada do Resident Evil 4 pra Xbox 360. Pra Xbox, também saiu pra Playstation 2, GameCube, Xbox Original. Acho que saiu pra tudo quanto tipo de console. O jogo é antigo, mas o jogo ainda é bom. Se não jogou, deu uma chance. Se quer jogar de novo, R$ 59,60. Resident Evil 5, R$ 59,60 também. Saiu um pouco daquele esquema de suspense e tal. De mais um jogo mais paradão, pra um jogo mais de ação. Mas eu gostei, joguei ele no Xbox 360. Terminei algumas vezes e aconselho. Quem não jogou, vale a pena. State of the Key, Year One Survival Edition. No pacote vem a edição Year One. Breakdown Year One e State of Decay Lifeline. São algumas DLCs, tá? R$ 32,67, tá valendo muito a pena. O jogo é muito bom. Por ser um jogo remasterizado. De um jogo de 360, ele não mudou muita coisa. Não é um jogo feito pra essa geração. É um remaster. Só que o jogo ainda assim é muito bom. E aproveitando a onda que vai chegar o 2 ano que vem. Pra conhecer o jogo, vale a pena pagar R$ 32,67 no jogo. E vamos para o último da lista, que é o Voodoo Vince Remastered. Um jogo aí do primeiro Xbox, remasterizado pra Xbox One, por R$ 28,72. Se você curte jogo de plataformas, vale a pena dar uma chance aí pra Voodoo Vince Remastered. Ok? Jogo de plataforma com personagem clássico. Aventura de Vincius leva nas ruas de Nova Orleans, tal, tal. Vale a pena pra quem curte plataforma. É só comprar, pegar. E é isso aí, pessoal. Obrigado aí por ficar acompanhando o vídeo até o final. Quem gostou aí, deixa aquele like. Quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal, por favor. Ajuda muito o canal. Tenho a agradecer só os meus inscritos aí. O pessoal que tá chegando, tá se inscrevendo. O canal não tem dois meses de vida e já tá com 220 inscritos, se eu não me engano, até nesse momento. Agradeço muito, falou, um abração e tchau. Até o próximo vídeo.